Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se ela não quer, eu vou pro cabaré Hoje é a noite toda, vai! Vem cabaré esta noite, vem cabaré esta noite Mateus C.D. Vem cabaré esta noite, vem cabaré esta noite 1, 2, 2, na casa 20, no pro nas bar, no pé nas drinks, nefertiti Se a novinha não me quer, vou pro cabaré Se ela não me quer, vou pro cabaré Se ela não me quer, vou pro cabaré Hoje, 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 vem cabaré esta noite Ai, toma, toma, vem cabaré esta noite Vem, 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 vem cabaré esta noite Vem, 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 vem cabaré esta noite Vem, vem, vem cabaré esta noite Música nova, música nova, música nova, viagem na onda aí ó É o canalha, cruza gravações, ó Não vou badalar o lance da gente, calado vence, calado vence Não vou badalar o lance da gente, calado vence, vai, vai, vai Bomba caladinha, bomba caladinha, bomba caladinha Não sei de mim o vida, não sei de mim o amor Não sei de mim o vida, não sei de mim o amor Não sei de mim o vida, não sei de mim o mais gostoso amor Isso, música nova Não vou badalar o lance da gente Calado, vence, calado, vence Não vou badalar o lance da gente Calado, vence, calado, vence Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma, 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 toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Tu fiz de mim o vida Tu fiz de mim o amor Tu fiz de mim o vida Tu fiz de mim o amor Sigilinho, 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 sigilinho EIG, paredão, se une, paredão, soneca, paredão, xavasca, paredão, carreta, pitbull Alô, puta, vem atualizações, Vitor, CDs, Gabriel, CDs Sigilinho, 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 amor Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma, 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 toma Arranhou minhas gostas quando eu passei com a minha tropa Crise no suporte e o bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Ai preto Quem te pega? Ai preto Quem te come? Vai, 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 vai Eu só cando na tapepeca e tô gritando Vai amor Eu só cando na tapepeca e tô gritando Vai amor Eu só cando na tapepeca e tô gritando Vai amor Eu só cando na tapepeca Embraça, embraça Vai amor Eu só cando na tapepeca Tocando na tapepeca Tocando na tapepeca Tocando na tapepeca Tocando na tapepeca e tô gritando Vai amor Vai amor Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Presidão, suporte e o bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Ai pego Quem te come Ai pego Embrass, embrass, embrass Ai tocada na tafefe que tô gritando Vai amor Tocada na tafefe que tô gritando Vai amor Tocada na tafefe que tô gritando Vai amor Embrass, embrass, embrass Eu vou batando e ela vai gemendo mais Eu vou batando e ela vai gemendo mais Vai batando, vai batando, vai batando, vai batando Vai voltando, vai voltando, vai voltando Até eu sou pagodão, amo meu pagodão Meu pagode é massa, galera do gueto vai Debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra na pepeca, debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra, ai, 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 bota na checa dela Embracha, 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 embracha Ai, bota na checa, bota na checa, bota na checa dela Versão do filho, igual vaca equipadora Bota na checa dela Debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra na pepeca, debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra na pepeca, bota na checa, bota, 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 bota Ai, ai, ai na checa dela, ai, ai na checa dela cleansersensão Vou botar, vou botar, a galera do paredão gosta, a galera do paredão gosta, isso Fica na posição mulher, que agora, embraça, 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 aí Bota na checa, bota, bota na checa, bota na checa, bota na checa, bota na checa dela Bota na checa, embraça, 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 sai Da checa dela, da checa dela, da checa dela Coruja, gravações Coruja no baixo Tu tem uma parada que é muito gostosinho Tu tem uma parada que é muito gostosinho Se você me dá, vou botar devagarinho Se você me dá, vou botar, vai, vai, vai Bota no buraquinho Vai, 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 vai Toma no buraquinho Toma no buraquinho Bota no buraquinho Bota no buraquinho Bota no buraquinho Bota no buraquinho Coruja, gravações Alô, Kiel Alô, Kiel Alô, Alisson Alô, Alisson Alô, Iago Alô, Conte GVC Isso Papo de maluquice Alô, CC Modas Tu tem uma parada que é muito gostosinho Tu tem uma parada que é muito gostosinho Se você me dá, vou botar devagarinho Se você me dá, vou botar devagarinho Bota no buraquinho Vai, 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 vai Bota no buraquinho 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 Ai, ai, ai Toma no buraquinho Toma no buraquinho Toma no buraquinho Toma no buraquinho Bota no buraquinho, bota no buraquinho Bota no buraquinho Ebraça aí, ebraça aí Toma no buraquinho Toma no buraquinho Toma que toma no buraquinho Toma que toma Toma no buraquinho 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 Cuidado com canalha porque ele não para Ele mexe e rala, ele mexe e rala Marqueau McBee Ele mexe e rala, ele mexe e rala Ele mexe e rala, ele mexe e rala E braços, e passos, e vias Ele mexe e rala, ele mexe e rala Rala, rala, rala Mexe, mexe, rala Mexe e rala, ele mexe e rala Não mexe com o Zé, porque ele não para Não mexe com o erótico, ele não para Não mexe com o Fidelis, porque ele não para Não mexe com o mago, porque ele não para Ele mexe e rala Ele mexe e rala Rala e mexe e rala Meste, mese, mese Pega e não se apega, pega e não se apega Você pode pegar, só não pode se apegar, ok? Pega e não se apega, pega e não se apega Pega e não se apega, vai, 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 vai Toma na checka, 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 na checka Toma na checka, na checka, na checka, na checka, na checka, na checka Móstea, móstea! Pega e não se apega, pega e não se apega Pega e não se apega, pega e não se apega Toma na checka, toma na checka, toma na checka, toma na checka Toma na tcheca, toma na tcheca Toma na tcheca, toma na tcheca E vira-se, vira-se, vira-se Vai, toma na tcheca, toma Na tcheca, toma Só não se apega, só não se apega Vai, toma Na tcheca, na tcheca Na tcheca, na tcheca Isso, quer? Na tcheca, vira É o canalha Papo de maluquice novo pra você Meter onda aí no paredão Viaja aí, ó No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Se tiver careta, vem aqui pra fora o lança Toma piranha, toma Toma piranha, toma Toma, toma Toma piranha, toma Toma piranha, toma Toma, toma Toma piranha, toma Toma piranha E abraça, abraça, abraça Chapado de magonha Ontem a carta na piranha Chapado de. Eeeeeeeee! Toma, toma Toma piranha, toma Toma piranha Toma, toma Ó, chega Isso 7, 7, 7 A cinco produções Alomar MC Menor DR Um abraço pra toda a galera do Piauí Isso Coruja gravações Coruja gravações E a Juna Onda aí, ó No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigadeiras Ela quer se envolver, se envolver Com a bunda balança Se tiver careta vem aqui, bavoro, lança Toma piranha, toma Toma piranha, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma piranha, toma Toma piranha, toma Ebraça, ebraça, ebraça Chapado de maconha só Tando na piranha Chapado de maconha só Tando na piranha, toma, piranha, toma Toma, toma, toma Esquece Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Toda hora Todo dia Toda vida Eu amo o sexo Desarmado e perigoso Nós dois na cama Eu quero No sofá Eu quero, amor Na cozinha Eu quero Já que você tem, então fica se patrinoma Ai, 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 ai Quem vai meter hoje grita eu aí Quem vai meter no paredão hoje grita eu Use camisinha Ai, é bom demais, sabe o que? Nós dois na cama Eu quero Na cozinha Eu quero, amor Lá no quarto Eu quero Toda hora, toda vida O que? Ai, 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 sexo Sexto, sexy, 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 sexy É o século do canalha 7, 7, 7 Traficante de desejo Ela quer assistir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta minha voz Ai canalha, eu fico tudo Com essa cara de vagabundo Tô botando tudo Tô botando tudo Tô botando tudo com cara de vagabundo Tô botando tudo Tô botando tudo Tô botando tudo com cara de vagabundo Tô botando tudo Tô botando tudo Embraça aí, embraça aí Tô botando, 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 botando Tô botando tudo com cara de vagabundo Tô botando tudo com cara de vagabundo Tô botando tudo com cara de vagabundo Algema, algema, algema As cinco produções Aí são produções Isso Alô, aí, quero tatu Esse é o pique Esse é o pique Traficante de desejo Ela quer assistir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta minha voz Ai canalha, eu fico tudo Com essa cara de vagabundo Tudo Matheus, tudo Tô botando tudo Tô botando tudo Tô botando tudo com cara de vagabundo Tô botando tudo com cara de vagabundo E braça, em braça, em braça Tô botando tudo com cara de vagabundo Eu vou chamar o refrão E vocês vêm na putaria, ok? E vocês vêm na putaria, ok? E vocês vêm na putaria Oh, 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 todo Tô botando todo, todo, todo Tô botando todo, todo, todo Espeze! O meu canalha! Sete, sete, sete Parceira! Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se ela não quer, eu vou pro cabaré Hoje é a noite toda, vai! Vem cabaré essa noite 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 Vem cabaré, vem cabaré Vem cabaré, vem cabaré Vem cabaré, vem cabaré Essa noite, vem cabaré Magão CD Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Ó o Zema, ó o Zema Vem cabaré essa noite Isso Isso Na Pládias tem cabaré hoje Se a novinha não me quer, vou pro cabaré Se ela não me quer, vou pro cabaré Se ela não me quer, vou pro cabaré Hoje, 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 tem cabaré só dois Ai, toma, toma, vem cabaré só dois Vem, 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 vem cabaré só dois 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 Vem, vem cabaré, vem cabaré Vem, vem cabaré só dois Vem, vem, vem cabaré só dois Vem, vem, vem cabaré só dois Música nova! Música nova! Música nova, viagem na onda aí, ó! É o canalha! Curuza, gravações! Não vou badalar o lance da gente, calado vence, calado vence! Não vou badalar o lance da gente, calado vence, vai, vai, vai! Toma caladinha, toma caladinha, toma, 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 Não sigilinho, vida Não sigilinho, amor Não sigilinho, vida Não sigilinho, amor Não sigilinho, vida Não sigilinho mais gostoso, amor Não sigilinho Isso, música nova Não vou badalar O lance da gente Calado, venço Calado, venço Não vou badalar O lance da gente Calado, venço Calado, venço Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Tô sigilinho, vida Tô sigilinho, vida Esse direito é gostoso Vem que sigilinho É IG, paredão, se une, paredão, soneca Paredão, chavasca, paredão, carreta, pitigu Alô, puta, vem atualizações, Vitor, CDs, Gabriel, CDs Tô sigilinho, sigilinho Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Arranhou minhas gostas quando eu passei com a minha tropa Crisinho, suporte, o moço com várias notas Em boxe, babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Ai preto Quem te pega? Ai preto Quem te come? Vai, 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 vai Eu soltando na tapeca e tô cridando Vai amor Eu soltando na tapeca e tô gritando Vai amor Eu soltando na tapeca e tô gritando Vai amor Eu soltando na tapeca Embraça, embraça Vai amor Eu soltando na tapeca Sofando na ta pepeca Sofando na ta pepeca Sofando na ta pepeca Sofando na ta pepeca e to gritando Sai amor Sai amor Alô CC Modas Que delícia Isso CWF geração Isso Viaje na onda ai ó Arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Crezei não sou forte O bolso com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo fala pra mim Ai preto Quem te pega? Quem te come? Quem te pega? Quem te come? Quem te pega? Quem te come? Embrasa, embrasa, embrasa! Sofando na ta pepeca e to gritando Sofando na ta pepeca e to gritando Vai amor Sofando na ta pepeca e to gritando Vai amor Sofando na ta pepeca Sofando na ta pepeca Sofando na ta pepeca Sofando na ta pepeca Vai amor Sofando na ta pepeca e to gritando Vai amor Quanto mais eu vou botando Ela vai gemendo mais Eu vou botando e ela vai gemendo mais Vai botando, vai botando, vai botando Vai, vai... Vai botando, vai botando, vai botando Até eu sou o pagodão, amo meu pagodão Meu pagode é massa, galera do gueto, vai! Não mexe com os meninos da 5 porque a gente não para A gente mexe e rala, ó! Cuidado com o bone porque ele não para Cuidado com o pit porque ele não para Cuidado com o pole porque ele não para Cuidado com o canalha porque ele não para E me pede e rala Val-se, Val-se, ma Não mexe com o Zé, porque ele não para Não mexe com o erótico, ele não para Não mexe com o Fidelis, porque ele não para Não mexe com o mago, porque ele não para Ele mexe, rala Ele mexe, rala Ele mexe, rala Ele mexe, rala Pega e não se apega Pega e não se apega Se pode pegar, só não pode se apegar, ok? Pega e não se apega 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 Pegue-nos la peca Toma na cega Toma na checa Em braço, em braço, em braço Toma na checa, toma Na checa, toma Só não se apega, só não se apega Toma na checa Na checa, na checa Na checa, na checa É o canalha Ha, ha, ha Vê Isso é o Amparo No Cefa einer show vivo Para toda a galera massa Se liga ai Mais um de minha autoria, viu Quero deixar aqui no meio um alusão pro meu parceiro Embedivugações, o Moral da Bahia E também deixando aqui o alusão pro meu parceiro Claro do Parendão da Tapioca Vá Eu não acreditei, desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso, que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei, desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso, que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão E você me machucou, feio meu coração E você me machucou, feio meu coração Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal